A noite interessa na farra, vamos colocar o frango no ii né querido Me diz onde é que você tá, tava ali, tava ali Então apareceu em casa, tava ali, tava ali A noite inteira só na farra, tava ali, tava ali Tá pensando que eu sou tapada, tô falando, tava ali Toma cuidado amor, mulher revoltada pode ser Ontem um contato até me chamou, na maldade pra me bagunçar Eu não vou me igualar você, mas no bailão eu vou sentar Sentar, 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 sentar Ei, olha aqui Sentar, 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 sentar Ei, olha aqui A noite interessa na farra, vamos colocar o frango no ii né queridinho Tu sabe que eu bebi que não, me diz onde é que você tá, tava ali, tava ali Que não apareceu em casa, tava ali, tava ali A noite inteira só na farra, tava ali, tava ali Tá ligeira mas tá danado, tô falando, tava ali Toma cuidado amor, que eu tô bolado e pode ser Não tem um contato até me chamou, na maldade pra me bagunçar Eu não vou me igualar você, mas no bailão eu vou sentar, 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 sentar Ei, olha aqui Sentar, 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 sentar Ei, olha aqui Vai, 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 vai A noite inteira só na farra, vamos colocar o frango no ii né queridinho Tu sabe que eu bebi que não, amor Te amou o homem, vamos contar Com o peito Com o peito